Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação do título. Vamos saber como é o trabalho de quem faz a previsão do tempo. Indígenas realizam protesto em Altamira e pedem medidas contra os riscos ambientais no rio Xingu. Jardim Sensorial do Bosque Rodrigues Alves é espaço de inclusão. E uma entrevista sobre trabalho infantil. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre título eleitoral. Quem precisa regularizar sua situação eleitoral tem até o dia 4 de maio para fazê-lo. E agora pode agendar seu atendimento junto ao TRE Pará. O atendimento agendado é uma novidade do Tribunal Regional Eleitoral. Para fazer o agendamento basta entrar no site do TRE Pará. Esse método de trabalho foi inserido justamente para facilitar a vida do eleitor. De tal sorte que mesmo ele chegue aqui no horário correto e seja atendido o mais breve possível. Inicialmente eram 3 X, atualmente são 4 X. A abertura do serviço de agendamento faz parte das ações para fechamento de cadastro. Aquele período destinado a regularizar a situação eleitoral de quem irá votar nas eleições municipais deste ano. Já 4 de maio é o último dia do procedimento de regularização. Então o prazo final realmente é 4 de maio de 2016, o último dia. Inclusive agendamento aqui na Central de Atendimento Eleitor. Por mês são disponibilizadas 891 vagas para agendamento. Mas esse número ainda não foi atingido. Neste mês foram registrados 756 agendamentos, pouco mais de 84% do esperado. Quem fizer o agendamento tem previsão de atendimento em 10 minutos. Jonatas resolveu experimentar a novidade. Veio de Recife para trabalhar aqui no Pará e agendou a transferência de título. Eu entrei no site, TRE Pará, e tenho um procedimento super rápido, preenchi os campos, confirmei o agendamento e estou aqui só aguardando o meu horário. Acredito que seja mais rápido o atendimento. Você chega na hora e é atendido. Acredito que tem essa vantagem. É o atendimento rápido. E os candidatos aprovados no processo seletivo da Rede de Ensino Técnico do Estado do Pará têm até o dia 29 para efetivar a matrícula. O processo é feito na própria unidade em que o candidato se inscreveu, durante o horário de funcionamento de cada escola. Carolina Guimarães tem mais informações. Foram mais de 27 mil candidatos e 7.780 vagas preenchidas. Entre os cursos mais procurados estão Técnico em Administração, Segurança no Trabalho e Enfermagem. Os estudantes que se inscreveram às vagas destinadas às pessoas com deficiência precisam apresentar laudo médico original ou então uma cópia autenticada em cartório. Neste laudo é importante estar especificado o tipo e o grau da deficiência. O início das aulas está previsto para o dia 28 de março. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E a gente lembra você de casa que você pode participar aqui da produção do Nazaré Notícias. Você pode enviar uma sugestão para as nossas reportagens, para temas, para as nossas entrevistas e a sua dúvida para os nossos entrevistados. Você pode também enviar uma foto sua para ser exibida aqui todas as segundas e sextas-feiras no Nazaré Notícias. Participe, você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2013 do IBGE, o Brasil ainda possui mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho. Desses, 198 mil estão no estado do Pará. Para entender melhor esse assunto, Carolina Guimarães conversa com a juíza Zuila Martins, que é gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O Brasil tem um compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2020. Para falar sobre o trabalho infantil, as consequências, está aqui ao meu lado a doutora Zuila Dutra. Ela é juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém, membro da Comissão Nacional e gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A questão do trabalho infantil é um compromisso firmado no Brasil inteiro para que haja essa erradicação, né? O Brasil assumiu um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e toda a comunidade internacional, evidentemente, de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2020. E erradicar as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Essa primeira meta, com certeza, não será atingida. Mas nós estamos trabalhando e acreditando que é possível, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira, que é possível nós conseguirmos atingir a segunda meta, que é erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. O que caracteriza essas piores formas de trabalho infantil? As piores formas são aquelas que têm consequências mais perversas, que causam prejuízos maiores à infância. Há exemplo do trabalho infantil doméstico, que retira a criança do convívio com a sua família. E isso traz prejuízos irreversíveis, porque essa fase da infância é fundamental para a formação. Não só física, mas como emocional, mental, intelectual, moral. E se ela é retirada do seu ambiente familiar, isso aí vai trazer prejuízos assim irreversíveis. Agora, o trabalho infantil doméstico é um tipo de crime, um crime de difícil investigação, né? Porque o lar não pode ser violado. É difícil de ser fiscalizado o trabalho infantil doméstico, porque a própria Constituição Federal garante a casa como asilo inviolável. Quer dizer, só pode adentrar na residência de uma pessoa com autorização judicial ou da própria pessoa, evidentemente. Então, o trabalho é feito de forma invisível no interior dos lares. E essa invisibilidade dificulta o combate ao trabalho infantil doméstico. E a nossa região, aqui do estado do Pará, como tem aquela velha cultura de filha de criação, de trazer pessoas do interior para ajudar nos serviços da casa, isso aí dificulta ainda muito mais, né? Porque a maioria das pessoas entende que isso é um gesto de solidariedade. Quando não é, porque filho, ele tem que ser tratado igualmente. Filho de criação ou filho legítimo, ele tem que receber o mesmo tratamento. E o que não ocorre com essas chamadas filhas de criação, entre aspas. Não recebem, acabam não indo também para as escolas? Sim, elas são prejudicadas em todos os aspectos. Primeiro que elas vivem sob um ambiente de permanente humilhação, de permanente exploração. Depois, elas dificilmente estudam, a maioria não tem essa possibilidade de estudar. E aquelas que têm, sofrem prejuízo, porque elas não têm a mesma condição daqueles alunos que vivem somente para o estudo. Não tem tempo para fazer os trabalhos escolares, para participar de atividades lúdicas na escola, com outros colegas. Isso tudo vai somando em prejuízos a essa infância que, ao final, será amputada com absoluta certeza. Agora, doutora, a gente falou com relação ao trabalho infantil doméstico. De uma maneira geral, o que caracteriza o trabalho infantil? Olha, de acordo com a legislação brasileira, que tem por base a legislação internacional também, o trabalho infantil, ele é proibido. O trabalho, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. Exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Mas, ainda assim, quando se fala em condição de aprendiz, tem uma lei chamada Lei de Aprendizagem, que faz uma conjugação do trabalho com a escola e com a formação profissional. Então, se o trabalho não tiver essas características da lei da aprendizagem, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. E, no caso das atividades que são consideradas as piores formas de trabalho infantil, o exemplo do trabalho infantil doméstico, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Então, ninguém pode contratar um trabalhador doméstico com idade inferior a 18 anos. Agora, quais são os dados aqui no Estado do Pará com relação a esse trabalho? No Estado do Pará, nós ainda temos, lamentavelmente, 198 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Doutora Zila, muito obrigada por suas informações. Parabéns pelas atividades do Tribunal e de todas as comissões que integram para esse combate ao trabalho infantil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer a todos a respeito desse problema da infância, que é urgente a solução desse problema. Muito obrigada, doutora. Lembrando, então, que todos os dias nós temos entrevistas aqui no Nazara Notícias. E se você, de casa, quiser sugerir temas para essas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Cada vez mais as crianças e os adolescentes estão conectados às redes sociais. Mas os pais precisam estar atentos para evitar o acesso a conteúdos não recomendados, o que pode garantir a segurança dos pequenos. Os olhos da criança ficam vidrados na tela. O Andy tem 12 anos, mas desde os 10 tem um perfil no Facebook. Pedi, sim. Eu pedi para ela, sim. Aí ela deixou, mas só que ela tem a minha senha, entendeu? No início, a ideia não agradou muito Vanda, mãe da menina, mas ela concordou com algumas regras. Porque poderia trazer no mundo que a gente vive, então eu fiquei com medo, mas aí eu fiz um trato com ela. Ela criava a página na condição de eu ter a senha e ver as coisas com quem ela conversa, quem são os amigos dela. Aí ela aceitou. O cuidado de Vanda não é nenhum exagero diante do receio com relação à segurança da filha. É que está tendo muito o problema de pedofilia. Então, meu maior medo é esse, entendeu? Porque não é aceito ela com 12 anos, só aceita a partir de 18, então a idade dela está alterada. Aí eles pensam, só que está o rostinho dela de criança lá. Meu maior medo é esse, da pedofilia que hoje está em alta no Brasil. O encanto das crianças com a internet também não é surpresa. Quem cresce vendo os adultos mexerem com tanta tecnologia, acaba copiando o exemplo. Porque a criança hoje em dia está num mundo que a gente até chama de uma infância no digital. Ou seja, ela tem acesso a várias plataformas. Ela já nasceu com o pai dela tendo computador, tendo celular, tendo tablet. Então, para ela é muito fácil lidar com todos esses aparatos tecnológicos, diferentes de outras gerações. Mas se muitas vezes nem os adultos conseguem entender as redes sociais da internet, imagina uma criança. A falta de idade e maturidade aliadas ao acesso podem ser prejudiciais. Facebook, Twitter, YouTube, entre outros, não foram feitos para a criança. O grande perigo está em que pessoas podem se aproveitar, que é a questão da segurança e a pedofilia. Dessa inocência da criança, dela não saber lidar e estar num mundo em que não tem limites. Esse é o grande perigo para essas crianças. Mas se por um lado não é possível negar a criação de uma conta, por outro é necessário ter o controle da situação. O primeiro pai tem que ter uma relação muito próxima com a criança. Ele precisa monitorar o tempo que ela está na internet. E também ela precisa monitorar os traços, o que ele está fazendo, essa criança está fazendo. Existem aplicativos em que eles te dão, bloqueiam certos sites. Se a criança tentar acessar, ele é bloqueado. Existem algumas empresas que elas disponibilizam esse tipo de serviço. Se o pai não consegue pagar esse tipo de serviço, o que ele pode fazer é realmente monitorar o tempo que ela está, com quem que ela está conversando, ter acesso à senha dela também. E isso é muito complicado, porque nem todo pai tem essa atitude de dizer não para a criança. Em Belém, o Centro Cultural Sesc Boulevard está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de projetos autorais. Tamela Almeida tem mais detalhes. O objetivo das oficinas é desenvolver projetos autorais por meio da visão interna e experiências de vida dos candidatos. As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 20 de fevereiro para os comerciantes e até o dia 27 para o público em geral. As aulas acontecem a partir do dia 1º de março. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3224-5654. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. A empresa DTA Engenharia Limitada venceu a licitação para a realização das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, uma formação rochosa situada no rio Tocantins que impede a navegação na hidrovia. O orçamento apresentado para a realização do serviço foi de 560 milhões de reais. Será feito o desgaste do Pedral que impede a passagem de comboios de carga no período em que o nível do rio fica mais baixo, geralmente entre os meses de setembro e novembro. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o custo apresentado ficou 7,15% menor do que o esperado para a obra, o que representa uma economia de 40 milhões de reais. A contratação da empreiteira prevê a elaboração de projetos básico e executivo de todas as ações ambientais e a execução das obras em um prazo total de 58 meses. E você acompanha ainda nesta edição, indígenas realizam protesto em Altamira e pedem medidas contra os riscos ambientais no rio Xingu. Jardim Sensorial do Bosque Rodrigues Alves é espaço de inclusão. Voltamos falando de clima. Todos os dias noticiamos a previsão do tempo para várias cidades da Amazônia. Parece uma tarefa simples, mas a atividade dos meteorologistas dá trabalho e requer cálculos matemáticos. No computador, imagens que para leigos é quase impossível ler, mas fazem parte de um importante sistema meteorológico que ajuda diversas instituições e a população como um todo. A meteorologia é uma ciência que acaba sendo transversal com diversas aplicações, seja no meio ambiente, seja na área da saúde, turismo, enfim, tem muitas aplicações. E o papel do meteorologista é justamente mostrar para a sociedade onde ele pode contribuir. A previsão do tempo é apenas uma das muitas funções da meteorologia e requer diversos cálculos matemáticos. Quando a gente faz isso e coloca essas equações matemáticas, muitas das vezes, alguns processos físicos que ocorrem na natureza, eles não são bem compreendidos por nós e, portanto, a gente não faz essa modelagem da forma mais apropriada. Em outras vezes, a gente precisa simplificar essas equações para poder resolvê-las. Então, isso também embute um certo grau de erro. Na natureza, esses erros, eles podem se propagar quando a gente faz as simulações no computador e essa propagação desses erros, ela nunca é linear. Ou seja, se num dia ela aumentou 5, no outro dia ela não vai aumentar novamente 5, ela pode aumentar 1.000 e isso vai fazer com que a nossa previsão tenha um resultado muito diferente do que a gente precisaria ter. A complexidade da região amazônica torna o processo de previsão do tempo ainda mais difícil. O Sensipan, dentro da sua infraestrutura, ele conta com estações de recepção de imagens de satélites, são satélites geostacionários meteorológicos, assim como satélites ambientais de óptia polar. Tem uma rede de radares meteorológicos também, que é uma outra ferramenta extraordinária para nos auxiliar no monitoramento das condições de tempo, especialmente na questão do tempo adverso. Temos uma rede de estações meteorológicas de superfície, coletando informações a cada 5, 10 minutos de temperatura, de vento, de chuva, pressão, umidade, estações meteorológicas de altitude, onde a gente coleta essas informações, mas de um perfil da atmosfera, ou seja, em várias alturas da atmosfera. Temos também uma rede de detecção de descargas atmosféricas, de raios, e temos ainda um cluster, ou seja, um computador com vários núcleos de processamento, que nos auxilia aí na nossa modelagem para a previsão numérica de tempo. O estudo é importante para auxiliar atividades agrícolas, pecuárias, bem como condições para voos, de navegação, enfim, uma série de atividades essenciais para a sociedade. Então ela pode auxiliar, por exemplo, os órgãos da gestão pública para antecipação, por exemplo, de desastres naturais. Existem várias instituições que fazem uso dessas informações meteorológicas, tanto na questão de tempo, que é a previsão aí de mais curto prazo, quanto na parte climática, e aí fundamentalmente para a questão de planejamento. Os órgãos de defesa civil, por exemplo, quando eles estão fazendo o seu planejamento, utilizando a informação da previsão climática, eles vão saber aonde eles devem alocar pessoal e recurso para cada época do ano, de acordo com o que está previsto pela climatologia, pela previsão climática. Então todas essas informações colocadas de forma antecipada, auxiliam tanto os gestores públicos, quanto a sociedade de uma forma geral, para um melhor planejamento e adoção de medidas apropriadas para cada período do ano. E você acompanha então agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Bragança, nordeste paraense, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima chega aos 25 graus e a máxima aos 29. Em Vigia, também no nordeste paraense, a previsão é que o dia fique encoberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus com a máxima de 30. E em Barra do Corda, no estado do Maranhão, o dia será encoberto com pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. Pescadores da região do Xingu estão preocupados com a mortandade de peixes no rio Xingu, nas proximidades do sítio Pimental, da usina hidrelétrica de Belo Monte. Os peixes estariam morrendo, segundo os pescadores, ao bater nas comportas do Pimental. A reportagem da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Os números chegariam às dezenas. Peixes das mais diversas espécies mortos boiando ao longo do rio Xingu. Os pescadores dizem encontrar os animais principalmente nas proximidades do sítio Pimental. Essas áreas mesmo aqui, abaixo do barramento ali, que fica, a gente vê muitos peixes para baixo, até onde a gente vai amanhã para lá. A escada a gente vê peixe para lá, morto também. É complicado demais para criar de pesca. Tem seus filhos para criar, quem pesca, pescador, tem que manter do rio, né? Nossa equipe foi até o local. Segundo os pescadores que trabalham por perto, de manhã cedo, entre 4 e 5 horas, funcionários da usina com uma voadeira recolhem os peixes mortos e enterram em uma ilha que estaria servindo de cemitério. José da Silva trabalha com pesca há 20 anos. Ele acredita que os peixes estariam morrendo ao colidir com as comportas do Pimental. Estão morrendo não é coisa envenenada, estão morrendo é porque é o impacto lá da barragem, da comporta. Ele se bate no paredão e morre. Bate no cimento. Bate no cimento, no concreto, né? Pesco mais de 20 anos aqui, mais de 20 anos. Eu percebi semana passada. Todo mundo viu aí o peixe aí, e a gente veio hoje para ver, né? Era muito peixe. Era muito peixe. Muito peixe. É corimatar, a cachorra. A quantidade de peixes no rio teria diminuído. Lugares onde tradicionalmente foram pontos de pesca, hoje o pescador vai e volta com menos mercadoria para casa. Primeiro a gente trazia 60 barras de gelo, hoje traz 10. É só o que pega mesmo. Pega só para comer, pega uma caixa, caixa e meia, é o que pega. Ainda em Altamira, na região sudoeste do Pará, indígenas de três povos e ribeirinhos do Xingu se uniram para bloquear a entrada do sítio pimental da usina hidrelétrica de Belo Monte. Entre as queixas deles, estão a mudança no nível do rio por conta do barramento e da mortandade dos peixes. O protesto aconteceu porque indígenas e ribeirinhos teriam perdido diversos objetos entre roupas e embarcações com a subida do rio Xingu. Leiliane é da aldeia Murutu, na terra indígena Paquiçamba, e conta que a subida do nível do rio aconteceu durante a noite do dia 25 para o dia 26 de janeiro. É, do dia 25 de janeiro, quando a gente deitou, dormiu, foi para a beira do rio à tarde, estava o nível de água, e aí, como de costume, a gente deixa as embarcações na beira do rio. Aí, quando foi dia 26 de manhã, a minha tia foi na minha casa, me acordar lá, desesperada, que tinha sumido os barcos todos, e o nível de água estava alto, e realmente subiu muito alto o nível da água, aí levou todas as nossas coisas, todas as embarcações, tudo que estava na beira do rio foi embora. Que o nível do rio subiria, todos ali já sabiam. O que eles não sabiam, segundo Leiliane, era que dia isso aconteceria. Por isso, não teriam se preparado. A indígena conta que embarcações, motores, galões de combustível, acessórios de pesca e até roupas foram levadas pelo rio. Alguns objetos teriam sido recuperados, mas muitos já danificados. Segundo Leiliane, nenhum aviso foi dado sobre o dia em que o nível do rio subiria. Eles não passaram a informação, né? Passaram a informação que o nível de água ia subir daquela forma. E até mesmo porque na saúde não tem comunicação nenhuma, só via rádio. O rádio tem horário para funcionar, né? E aí eles não passaram essa informação, e quando foi de manhã, as coisas não estavam mais na beira do rio. Aí a gente ficou muito preocupado, porque se essas coisas estão acontecendo dessa forma, sem aviso, sem, assim, nenhuma forma de prevenção, né? Porque se avisassem nós, nós procuraria se prevenir, mas não avisaram. As ciclovias e ciclofaixas da região metropolitana de Belém fazem parte do dia a dia de muitas pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Mas para garantir o direito à livre circulação e à segurança dos ciclistas, é necessário contar com a educação dos condutores de outros tipos de veículos. Belém atualmente tem 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas pelas ruas da cidade. Esses corredores são vias que muitos ciclistas utilizam para diversos fins. Mas uma cena comum é a ocupação de automóveis nesta via, o que faz os ciclistas trafegarem pela outra pista. A maioria das vezes a gente tem que dar pelo meio da rua. A gente faz a curva aqui, tem que olhar para trás, né? Para ver se o carro não bate, a gente nem se bateu aí no carro, né? Isso aí é errado, porque aqui é a ciclovia, né? Foi o que aconteceu ali agora, eu vinha, aí vinha direto, aí o carro estava vendo lá na minha frente, eu tive que esperar o sinal abrir, que era para ele poder sair para mim e passar. Igual algumas pessoas que dão respeito, porque estacionam em cima, às vezes, da ciclofaixa, tem que dar a volta pelo meio da pista, mas o resto, além do máximo, ajuda muito, com certeza. A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém realiza fiscalizações regulares e, se for preciso, autua o veículo. Quando é detectado, o condutor é notificado e isso é instado para ele sair. Se não tiver o condutor no veículo, aí é acionado o guincho, o guincho leva para o pote de retenção. E aí ele vai pagar depois a diária, né, do pátio e o guincho, né? Então ele pede a locomoção do seu carro para o pote de retenção. A população que se sentir prejudicada pela ocupação de veículos nas ciclofaixas podem fazer a denúncia através do número 118 e uma equipe da CEMOB será enviada para o local. De acordo com a CEMOB, há planos para a implantação de mais ciclovias em Belém. Nós estamos com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Vamos implantar agora mais 40 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A Duca de Caxias, a Protase, já é a nova implantação. A Antônio Baena também está sendo preparada. Então hoje você vai interligar desde o portal da Amazônia até a BR, do portal da Amazônia até a Icoraci, seguindo pela Júlio César, entrando aqui na Vida Centenário, onde nós estamos agora, seguindo pela Augusto Montenegro com a implantação do BRT ou pegando a Pedalos Cabral, Arthur Bernardes, seguindo para dentro de Icoraci. No trânsito, é importante que tanto os condutores quanto os pedestres sejam conscientes. A gente parte do princípio sempre que o próprio código diz. O maior sempre protegendo o menor e todo mundo protege o pedestre. Mas o ciclista também tem que respeitar a velocidade, tem que respeitar o cruzamento semaforizado. Quando fechar, ele tem que parar para o pedestre poder atravessar. O ciclista é um condutor, de um veículo não motorizado, mas ele é um condutor. O condutor do veículo tem que respeitar, ter essa atenção, onde tem um volume maior de ciclistas, reduzir a velocidade ou usar a buzina para estar orientando o que precisa. O próprio ciclista na ciclofaixa ou na ciclovia, também tem que ter essa atenção, porque quando você tem ciclovia e ciclofaixas bidirecionais, que são duplos sentidos, e quando ele percebe que está vindo o silêncio na contramão, no inverso dele, tem que dar sinal de braço, orientando-os atrás, para ficar em fila indiana, para que você faça a ultrapassagem com segurança. E agora vamos falar de saúde. O EMOP está adotando algumas medidas, seguindo recomendações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que alertam sobre a prevenção e os riscos das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. De acordo com dados da CESPA, 290 casos de dengue e 16 de zika vírus foram confirmados no Estado. Por isso, o EMOP procura seguir corretamente os critérios estipulados pelo Ministério da Saúde. Então, todos os candidatos à doação de sangue que chegam ao Hemocentro, eles são inquiridos sobre sintomas de doenças infecciosas que eles possam ter tido, sobretudo relacionadas com essas três que estão na epidemia que nós estamos passando agora. Então, se ele tiver apresentado febre, dor no corpo, dor articular, dor nos olhos, manchas no corpo, vômitos, náuseas, que indiquem que possa ter tido uma dessas três doenças, esse doador fica inapto para a doação de sangue até 30 dias após a cura. Somente no caso de dengue hemorrágica, por ser uma doença mais grave, esse doador fica inabilitado para a doação por um período maior de até seis meses após a cura. O Hemocentro pede a sinceridade dos doadores na hora da triagem. Então, nós estamos lembrando o doador da responsabilidade que ele tem, que durante a entrevista da doação de sangue, ele possa estar respondendo com honestidade essas perguntas, que ele tenha um compromisso também de colaborar para a segurança da transfusão de sangue. O Hemocentro orienta que se o doador apresentar algum sintoma de dengue, zika ou chikungunya, deve informar o ocorrido em até sete dias. De acordo com o coordenador de hemoterapia, não há dados de transmissão das doenças via doações. Até o momento, os estudos indicam que a transmissão do vírus zika pela transfusão de sangue é muito rara. Mas, mesmo assim, nós estamos tomando as medidas necessárias para aumentar essa segurança de transfusão. Mesmo com surtos de dengue, zika vírus, muitos doadores não deixaram de fazer a sua solidariedade. Não, porque eu sei da importância que tem doar sangue, mas eu sei que vai salvar vidas. E, assim como eu, eu incentivo meus amigos a doarem também. Porque eu sei a importância que tem estender o braço para doar sangue. Doar sangue é um ato de amor, né, que salva vidas. E, por isso, resolvi vir doar espontaneamente. E, por isso, queria alertar a todos que não se deixasse abater e comparecer o hemopa. Por favor, eu sei que estamos em um período chuvoso. Às vezes, é difícil se deslocar até os nossos postos de coleta, mas nós estamos abertos aqui na sede do hemopa. na Sede do Correia, esquina com a Caripunas. Também no nosso posto de coleta, lá no shopping da BR. Vocês podem comparecer de segunda a sexta, de segunda a sábado, sendo que durante a semana nós funcionamos de sete e meia da manhã às seis da tarde. E, nos finais de semana, aos sábados, de sete e meia da manhã às cinco da tarde. Não tenham medo. A doação de sangue é um procedimento seguro. Não corre risco de adquirir nenhuma doença durante a doação de sangue. E, se você tem alguma dúvida se você pode ou não doar, a melhor maneira de esclarecer essa dúvida é vindo, comparecendo ao Hemocentro, que os nossos profissionais estão capacitados para dirimir essas dúvidas e esclarecer. Não fique com essa dúvida em casa. Nós precisamos que vocês venham doar sangue, porque nossos estoques ainda continuam baixos, para nós podermos atender a demanda dos pacientes que estão necessitando, às vezes, para salvar a sua vida. Quem quiser doar sangue pode se dirigir ao Hemopa localizado na Travessa Padre Eutíquio, número 2109. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até às 18h, e aos sábados, de 7h30 da manhã até o meio-dia e meia. Os parlamentares têm um prazo para apresentarem às instituições parceiras os estados e municípios que vão receber recursos das emendas deste ano. Tamela Almeida tem mais informações. O prazo dos parlamentares é até esta sexta-feira, dia 19. Já o cadastro das propostas segue até o dia 15 de março. Só em 2016, a Sudam recebeu 250 milhões de reais de emendas parlamentares do Orçamento Federal aprovados pela presidente Dilma Rousseff. Toda essa renda será distribuída entre várias ações. Entre elas, o fortalecimento da agricultura e desenvolvimento local dos municípios. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. O projeto social História em Contadas tem o objetivo de incentivar a leitura e despertar a curiosidade das crianças. A atividade acontece há pouco mais de um ano em Belém. O projeto percorre escolas, hospitais e outros locais públicos. Os olhares eram atentos para cada capítulo interpretado na sala de aula. Os alunos do Instituto Pia Nossa Senhora das Graças em Belém se divertiam com a apresentação da história. Uma menina esquisita com os cabelos vermelhos que chamava muito os palavrões. A terrível molecada estava próxima ao ladinho das vitórias régenas, furando as folhas das indefesas plantas. Mesmo sendo bastante corajosa, Isabel logo percebeu que não daria para trombar de frente com aquela molecada. A menina se perdeu no mato aí ela queria já sair de todo aquele mato lá. Por isso que é legal a história. Gostei na parte que ela achou calango e ficou muito triste. Isso é muita é dar muita atenção para os outros que também maltratam os animais. O projeto História em Contadas surgiu em 2013 e já passou por mais de 20 escolas da região metropolitana de Belém. O projeto surgiu em duas etapas. Primeiro na prática que eram histórias que eu fazia para minha sobrinha, para as amiguinhas em casa e tal. Elas começaram a se interessar cada vez mais e eu comecei a perceber com o número de crianças que se aglomerava cada vez mais que tinha um potencial. Então nós resolvemos através do projeto levar algumas mensagens, levar alguns objetivos para as crianças de outros ambientes que não fossem o nosso familiar. A contação é interpretada como uma peça teatral o que chama ainda mais a atenção dos alunos. Nós temos uma pretensão de sempre fazermos alguma coisa diferente. Então quando surgiu a ideia de fazer contações a gente saiu do seguinte princípio vamos ver o que ninguém faz. Então a gente partiu daí o processo foi meio ao contrário. Aliás como acontece nos textos também. Os textos em geral a gente vai para os locais descobre a realidade do lugar o que tem ali e a partir desses elementos a história é construída. Poder misturar a leitura no caso a literatura junto com aquilo dentro da minha formação é maravilhoso. Você ter o teatro junto com a leitura e trazer a criançada para perto do que é nosso da literatura para eles terem esse hábito de buscar a leitura e fantasiarem do mesmo jeito que eu fiz. Aí é fascinante. Dá vontade de continuar e continuar e continuar. O maior objetivo do projeto é despertar nos alunos a curiosidade. Eu acho que a curiosidade sim é a mola mestra do conhecimento. Eu acho que a partir do momento que a criança ou que o adulto tenha curiosidade a respeito de qualquer tema ele terá interesse a respeito daquele tema e vai buscar conhecimento. A nossa força motriz é despertar curiosidade na criança pela leitura pela cultura paraense pela diversidade por infinitos temas. A contação de histórias na escola é um incentivo a mais na educação. Nós aqui na escola sempre nos preocupamos muito com essa questão de desenvolver nas crianças o gosto não a obrigatoriedade. Você sabe que a obrigatoriedade ela sempre ela traz resultados negativos e tudo que vem para nos ajudar para somar é de extrema importância. Eu fiquei muito feliz de ver que eu fiquei assistindo porque eu sou uma apaixonada também. Ana, o que tu mais gostou da história? Eu gostei porque a menina ela se peca e se perde no museu encontra o dedinho e ela quer se vingar da onça e ela resolve dar uma lição nos meninos e ela salva os animais que eles maltratavam e outras coisas. Agora tu gostou do jeito que eles contaram a história aqui? Gostei achei bacana muito engraçado e também é eu acho que é bom eles fazerem isso porque a gente desenvolve. Na primeira temporada eu me senti muito feliz e nessa segunda eu me sinto infinitamente feliz. Na primeira eu me senti muito feliz porque por compromissos profissionais outros compromissos profissionais eu não acompanhava os trabalhos mas agora não eu consegui uma agenda que eu posso acompanhar eu faço parte do trabalho agora eu vejo o que acontece aí a felicidade é infinitamente melhor que tu percebes o retorno tu veis o que está acontecendo. Desativado desde 2010 o Jardim Sensorial do Bosque Rodrigues Alves foi reinaugurado em homenagem aos 400 anos de Belém o espaço desperta os sentidos e promove a inclusão social nossa equipe foi conhecer um pouco desse lugar Música Quem visitar o Bosque Rodrigues Alves em Belém poderá contemplar mais um espaço o Jardim Sensorial sua principal finalidade é fazer a inclusão de pessoas com deficiência visual Prioritariamente para eles inicialmente mas a proposta é deixar esse acesso maior para todas as pessoas com deficiência e claro as que não tem também deficiência vão poder estar adentrando espaço fazendo tendo esse contato com as plantas com as espécies que a gente tem vegetais aqui expostas No Jardim Sensorial o visitante pode observar a presença de 15 espécies aromáticas e medicinais entre elas o gengibre e a babosa O nosso setor de flora fez essa seleção eles verificaram justamente essas diferenças de textura as mais pontiagudas com a textura mais macia as mais ásperas e tal para que a gente pudesse estar fazendo isso além do aroma e também procuramos verificar com o critério as nossas plantas medicinais conhecidas aqui da região então a gente procurou deixar bem regional O Jardim Sensorial estava desativado desde 2010 mas a partir de agora quem visitar o espaço poderá ter os seus cinco sentidos despertados através das espécies A intenção é o toque porque nós temos as plantas em cada planta a gente tem uma placa em braile com a língua portuguesa para que daje esse toque do tato com o tato com o tato a pessoa vai conseguir sentir a textura vai sentir o aroma e todas as pessoas vão poder estar contemplando aqui a natureza as pessoas que não tem a deficiência visual vão poder contemplar a natureza ouvir como a gente está aqui ouvindo todo esse barulho gostoso da floresta os pássaros aqui cantando então os sentidos aqui são extremamente aguçados com certeza Dona Odaleia é deficiente visual e diz que o espaço só vem a somar na inclusão social muito importante era o que estava faltando para nós deficientes visuais porque você como eu estava comentando agora você entra ali e você precisa de um guia agora não pelo tato que nós temos vamos aqui conseguir ali a planta muito bom espaço gostei muito está começando agora então muito legal as escolas que visitam o bosque também tiram aprendizado do jardim porque é o chás que ajuda a gente a melhorar e por isso os deficientes podem pegar na corda e sentir as placas que querem dizer o nome das coisas por isso que é muito importante para os deficientes eu acho muito interessante visto que a escola ela também trabalha a inclusão e eles conhecendo que no bosque tem essa oportunidade dos alunos que tem deficiência visual terem a oportunidade de conhecer as plantas que muitas vezes a gente tem em casa que a maioria dessas plantas também tinha na minha casa então é muito fácil a interação entre eles é muito importante isso de acordo com o educador os visitantes poderão ajudar na manutenção nós estamos trabalhando em conjunto os setores de educação ambiental e flora aqui do bosque para fazer essa manutenção e fazendo também as melhorias e mais adequações que a gente vai com o tempo percebendo justamente com as visitas das pessoas interessadas que gostam do espaço que querem ter esse acesso ao espaço vão estar mostrando para a gente o que a gente precisa estar melhorando mais ainda então essa manutenção vai ser feita o tempo todo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagem você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp o número é 98802 3444 se você quiser rever os nossos vídeos você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto